Oh yeah, fala aí rapaziada, como é vocês? Bem, espero que sim. Vamos gerar do idiomas trazendo mais um vídeo aqui de Spider-Man Web of Shadows. E agora vocês podem ver eu estou usando uma toucanha e assim, cara, é muito prático usar touca porque, cara, é incrível. Eu economizei uns... Tô me olhando no espelho aqui, rapaziada, calma. Eu economizei uns 20, meia hora da minha vida só botando essa porra aqui na cabeça. E eu não peguei as opcionais. Se bem que não é fácil também, né? Mas enfim, let's go. Ah, vamos ficar aqui, né? Olha o Miranha. Bravo demais. Cara, a gente tá chegando perto do final do jogo. E... Eu não sei se esse aqui é o último episódio. Meu olho deve estar muito vermelho e eu com essa touca que eu não tô na ajuda. Mas enfim. A gente tá muito perto do final do jogo. E por isso que eu vou fazer um episódio mais longo. Nossa, com muita carisquinha, né? Tá muito perto do final do jogo. E esse episódio aqui vai ser um pouquinho mais longo porque eu acho que vai ser o último. Cipá. Só esperar aqui, né? Oh, yeah. Deixa eu começar aqui a missão. Esse cara tá muito louco, hein? Pressiona o incentivo. Oh, yeah. Chega aí, meu nobre. Vai pra casa do cara. Não, 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 Miranha. Ah, já começou fazendo merda já. Olha só. Cadê o WebZip, mano? Esqueceu antes de fazer o WebZip, mano? Ah, é só fazer isso aqui, ó. É que eu tô... Nossa, eu nem joguei outro jogo e já tô todo confuso. Cataplausos. Próximo. Vem cá. Mensagenzinha. Próximo. Você mesmo. Próximo. Vem cá. Ah, esses aqui soltam um raio, meu. Porque eles são cópia do... Do Electro. Um, dois, três, quatro. Ah, caramba, meu. Mas isso é muito poda mesmo, né? Esses caras tão meio bugantes, mano. Vocês perceberam, né? Palau, blay, blau, blay, cataplausos. Vem cá. Blau, blay, blau. Não sei pegar esses caras aqui. Não tem um mundo com o garai, assim, ó. Esses caras tão sumindo e aparecendo, velho. E eu acho que não é bug, porque acontecia desde antes. Esses caras meio que teletransportam pra energia. Algum lugar que tem energia. Patrãozinho. Vem cá. Forte. Cadê a rapaziada? Mira, né? Se ajuda também, né? Bola lá nele. Subimos no telhado. Show. Fala com ela, né? Hein, Ju? Você tem um ótimo trabalho. Oh, e é? Defender... Defender. Atacar uns... Cinco... Cinco não. Quinze. Ai, eu... O bom é que não é difícil encontrar eles. Eles são os mais... Frequentes. Que estão no meio da rua, pá. Ia só usar esse quadrado aqui. Elimina rapidinho. Era isso, não, mas pode ir também. Não, 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 não. Deixa eu atacar o bicho. Não, 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 não. Ai, velho. O comando não tá funcionando. Ah! Agora sim! O policial mais de burro lá do bicho, velho. Ok. Eu não sabia que a gente fazia isso. Tipo uma onda de choque. O bagulho... Foda demais. Dá um Luffy nele. Pronto. Nossa, só foram dois e... Caramba. Ah, vai ter que levar você, mano. Todo respeito do mundo. Olha ali onde é a área que o cara tem que ser salvo. Irmão, é bom você ser um empresário muito foda. Toma, mano. Pega por aqui assim, ó. Aqui tem dois um pertinho do outro. Mas quem que tá me atirando em mim, velho? Ah, é aqueles cornos ali, ó. Toma. Não, pega isso com você. Eu quero isso aqui, ó. Oh, yeah. Ai, já foi em dois. Plow, play, plow, cata, plow. Mira ali no bagulho que importa o mirar. Agora vem... Agora vem... Plow. Vai pra place. Toma, mano. Me larga. Por favor. Só ser feliz enfrentando os bichos que importam. Rapaziada, é um jeito muito fácil de fazer isso aqui. Não, mira. É mira no cara... E aí, tu velho. Vou poder pra desativar aqui. O mirar tá brincando. Tira essa porra, essa mira. Olha só, fala com esses bichos chatos aqui, ó. Eu tô assistindo, tá muito serelepe, não é mesmo? Cadê o bicho, velho? Caralho, eu só queria bater nele, velho. Olha, ele tá mirando esses bichos fracos. O legal é que enquanto eu bato nos outros... Esse aqui me dá choque. Nem esse aqui. Essa mira mais atrapalha do que ajuda, rapaziada. Vocês não tão entendendo. Irmão, morre. É esses que fica brudado nos postes, mano. Eles são foda. Rapaziada. Vai todo mundo pro caralho, velho. Opa, aqui você também é do mal. A gente só enfrentou oito ainda. A gente já pegou o outro. Não, no outro miranha, isso. De cima, de cima, de cima. Deu, bicho. Tá aqui, ó. De cima, de cima. De cima, de cima, de cima. De cima, de cima, de cima. Eu não sei se eu estou com você. Eu sou muito longe do microfone, desculpa. Já foram? Nossa, 12 ainda. Cadê os bichos? Eu vou te sacanear, porque eu vou te jogar. Ali onde você não consegue entrar. Oh, yeah! Não contou que eu matei ele. Contou como se fosse outra coisa. Caramba, velho. Larga de ser insuportável. Joga pra cima. Ah, não. Nem é você que eu quero. Ali, ó. Cara, você parece os inimigos do outro aqui no contato. Eu acho que é muita verdade o que eu estou dizendo. Cadê o bicho elétrico? Sumiu, mano. Não consegui pegar o bagulhinho também. É, vai ter que... Procurar vocês pela cidade. Queira é. Faz um arrasante aí. Eu quero os elétricos. Se eu não tenho os elétricos, não me interessa. Só quero com permissão ir embora. Cidade ficou bonita com esses bagulho aqui. Eu achei. Eu não quero os inimigos. Isso. Esses furos aqui, ó. Porra, eu fui colombado. Calma. Porra. Cara, qual a dificuldade de mirar no cara certo, velho? Porra. O cara mirando os caras aqui, não tem nada a ver com a história aqui. Minha aranha. Minha aranha. Minha aranha. Minha aranha. Aí, ó. Vai todo mundo pro caralho. Agora, vamos lá. Mas a área elétrica está ali? Você já está em volta já? Sim. Ok, a sua. Ok. Só ser servidor? Não sei. Vamos lá, então. Procurar a sua. Acabou a minha câmera há muito tempo e eu não tinha visto. Cara, o que está acontecendo se ele está voando direito, mira? Caramba. Vamos lá. Eu preciso ir para onde esses eletro-symbiotes que foram encontrados e ver o que é o que. Ah, é muito bom fazer ele só... Toma esse ataque aqui, ó. Blame. Os dois não querem reagir, ó. Easy. Eita, porra. Nossa, isso aqui é muito bom. Esquipa muito tempo. Conseguiu o projeto de elétrica, elétrica. Chegamos a ter uma árvore. Quero pensar que esse jogo aqui foi basicamente o plano do Knoo, tá ligado? Pô, eles eram tão pacíficos. Agora eles são tão filhos da puta. O Knoo tem que atirar ali. O Knoo tem que atirar ali. Vai nele. Continua com a mira nele. Ah, morreu. Vai nele. Gataplaus. Tira essa mira de merda aí que não ajuda em nada. Não sei que isso. Joga. Agora sim, porra. Easy. Os caras são muito loucos, velho. Nascido. Nasceu. Doce. 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 é uma chata e fora que tem um ponto aqui só que eu nunca rendi esse ponto velho eu não tenho nem nada aqui para atacar e é para atacar ele mesmo eu não preciso por mim entendeu está com fogo no cu e o miranha pelo meu deus velho os caras não pode ficar brincando e eu tenho que saber a tarde de se proteger foda aí os cara recarrega ele e homo um dois três quatro Você está dando o seu espírito maluco? Você está dando o seu espírito maluco? você nem vai completar um pouco você certo agora sim pega aqui de novo o lei cataplausos aqui blau e agora fodeu e aí pode vamos derrotar os pode pode do eletro o lector é adolescente não e dessa vez literalmente esse jogo aqui ele é um adolescente de nada rapaziada tá foda em e aí e aí e aí e aí e aí e aí Sim! Ah, isso eu dando poder para ele... Clou, play, laucata, lau... Clou, play, laucata, lau... Clou, play, laucata... Loft... Não, nele não, nele não... Não, nesse aqui também não, esse aqui também não... Esse aqui é de cima, Mireia, de cima, cara! Meu Deus, mas você se smokeu ele e quer levar para casa? O poder do cara chegou no máximo Já Por causa desse porno Então vai lá no pod Chuta essa porra aí Não, tira essa mira Porque você é um incompetente Tem uma aqui atrás Não, não tem não É do WebZip mesmo Vai, vai, vai Vai que o bagulho tá doido Vai lá no meio Tá doido E aí Aqui tá, temps Foi, 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 foi Foi, foi, foi É oprise E aí Olha a sua vida, irmão. Fala quem é fracote aqui. Eu não estou te entendendo, irmão. Estou te batendo. Eu vou morrer aqui, nessa situação. Esses caras dando poder pra ilha. Eu não consigo nem bater nos caras. Todo mundo bugará, irmão. Plau, lei, cataplaus. Não, eu não consigo bater em ninguém. Olha esses caras, velho. Esses caras são muito roubados. Vai ser só na base do quadrado mesmo. Quadrado solo. É, rapaziada. Eu acho que eu vou de base. Esperar minha vida regenerar um pouquinho. Senão não vai dar, não. Vamos lá nos pods dele, é. Ah, quando a gente se defende, a nossa vida não cresce. Sacanagem. Eu preciso tirar esses pods. Ó, jeito fácil de... Fechar os pods. Agora só... Cataplaus. Não, nele não, Miranha. Pelo amor de Deus, cara. Você não sabe o seu próprio objetivo, mano. Olha só que bosta. Eu usei o poderzinho à toa. Agora. Fechou. Por trás mesmo. Mas tira essa porra dessa mira do jogo. Essa mira é a pior de todas. De todos os jogos. Qualquer jogo do Homem-Aranha. Essa mira é a pior. Até a versão do PC do Homem-Aranha. Nesse grandão aqui, é isso? É, muito bom, Miranha. Bom pra caralho, tá? Vai, isso. Que garoto bom, meu amor aqui. Não, nele não, nele não, nele não. Ah, é, vai nele. Toma, toma, toma. Cataplaus. Ah, se dá pra bater nele, a gente vai. Morreu? Ah, irmão, com você. Electro, você inocentável loser. Fique com essa coisa. Re-dicte-a. Dê-a para deixar de você. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Eu... Eu... O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? A sua irmã. Ah, você morreu! Caralho. Eu preciso de um pouco de pagamento, cara. Me diga onde, diga onde eu vou. Porque eu os todos. Ah, você vai ter a sua chance. Pronto. Se eu não tivesse esses corno aí, atrapalhando a cutscene, ia ser uma coisa incrível. Olha, vou te falar. Eu adorei descer a porrada no Electro nessa cutscene. Meu Deus. Olha lá, a gata. Pode ver ali, ó. Quando a gente muda o nosso traz, a nossa fotinha ali embaixo não muda. Isso se dá por conta, que a gente está muito mais pra lá do que pra cá. Vai, tia. Não, é aqui mesmo, tia. Isso, vai. Vai que eu vou te proteger. Ei, rapaz. Vamos fazer outra corrida e salvar mais civis. Você fez isso, Spider-Man. Ai, não queria falar com você, não. Deixar o seu... Deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para as próximas notificações. Cara, ele se deu Kratos. Não, não era esse que eu queria, não. Olha. É cataplausos aqui. Nossa senhora, eu quero testar isso em alguém. Cheguei, rapaziada. Olha só, que bonito. E aí, rapaziadinha. Não, não era esse que eu queria, não. Nossa, gente. É o Kratos. Meu amiguinho. Que coisa linda. Adorei esse ataque. Adorei. Adorei. Então é isso aí, rapaziada. Falou. Até o próximo vídeo. Próximo vídeo com certeza vou começar a usar o Black Switch. Tchau. Olha que homem. Blau. 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 Adorei esse ataque. Meu Deus. Série de God for em breve no canal. E aí, rapaziada.